No momento mais justo, Ana, do querido prefeito Rondon de Coreu, o amor, porque o Nequim faz o evento, demonstra que tem qualidade, tem honestidade, de sobrar os atletas aí, onde sabe que realmente a parte esportiva, o pessoal que vem de fora. É valendo ouro, é valendo a moeda, Coreu com a caravana, deve estar por aí nas casas, passeando e prestigiando, vai para a conversa da falta, pode, opa, Ronaldo! O segundo colapinho, rapaz, amigo, Heriberto, aqui de Cacimba dos Ribeiro, o Baúna, o Baúna, rapaz, a galera marcando presença, meu irmão, abraçando o Roberto aqui de Cacimba dos Ribeiro, aí o Chiquinho do lado, para dentro de Cacimba, seu Otton e Manu aí, jogo com os meninos, Vai para a bola, jogo na grande área, olha o perigo, chegando ao 26 do primeiro tempo, torneio futsal e na cidade de Cacimba, o Baúna, o Baúna, o 380, agora na segunda, pode evitar o primeiro, Passou de todo mundo, não chegou, chegou, não saiu, não saiu, vai levantar dali, vai jogar o perigo, passou o goleiro, saiu de Vá, Ó, sumiu do Totó, Daniel, vai para a bola internacional, pode evitar o primeiro, subiu a zaga, tirou dali, já solta de longe, vai jogar no futeco, Da camisa número 10, vamos ver, vai levantar dali na canhota, tentou, por baixo, procurou o garoto, o homem da camisa nova, o Ricardo não deu, chegou na saca do Motese, Ricardo, bravo, chegou por baixo, vai tentar levantar, olha o nosso amigo Zé, vinda logo, aí, abraçar a vereadora Marinha, pagando a gelada, meu irmão, Diretamente de Coriaú, patrocinando a gelada, coisa de primeira qualidade, olha o internacional, tá com ele, complicações ali, Aí, por aqui, esse gris, figura, amigo, Chico Moura, tá, amigo Genival, esse é figura, grande ouro d'água, seu abdoral, amigo Nilson, Nós estamos por aqui com o nosso Badalaga, abraçou o amigo Douglas, diretamente de hoje, Olha só, 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 não pode comprar cachorro, São de um segundo tempo, Larival, cinco vencedores, Larival, ok, ok, decisão, amigo Carlão, pôr a mão branca, Galera de Rataua, Ruda, acompanhada, decisão, dois, minutos, oito, Larival, Nossa amiga, o cabecinho direto de Alto Feliz aí, a partida aí, moçada de Alto Feliz. Segundo tempo, Norval. Segundo tempo, Heriber. Cerveja, cocava, chamada. Na cortaria tem o milho cozinhado. Vá para a companhia, agora pra... Além da presença aí do nosso amigo, o professor também é o nosso amigo exagerado. Valeu, meu tempo, perigosamente, roupa, um pão do Bordinho, Norval. Exatamente, popular, caboclo aqui, Heriberto, aí, do São Paulo do Bordinho. Boa, Heriberto, é assim que tem que fazer, apoiar e marcar presença, é assim que o prefeito aí está fazendo. Valeu, valeu. É decisão, amigo Osmilton, Tató, o Daniel, a... Tem chuva, guardou a sombrinha aí, você é o Anastácio de Pedrinha. Manoel de Cacima dos Ribeiro aqui, acompanhado com a Toninha desde cedo. Mas não foi nada demais. E o João está aí em cima, Norval. Está aí em cima do lance, Norval. O João, quatro, três aí, do... Ajeta do Flamengo para mim. E aí a gente agradecendo aí o nosso amigo Zézinho da volta, Heriberto. Norval, hoje à noite, lá na Praça da Igreja, a partir das sete da noite... Pois tem o bingão de uma moto zerada, lá na Praça da Igreja. Ali o Baúna, patrocínio total do prefeito Carlos. Vai para a foto ali internacional, pode ser agora, pode pintar o primeiro. É na direita, levantou na canhota, pode pintar o primeiro. Passa de todo mundo, Norval. Baúna, o bingão de uma moto zerada. E aí com o patrocínio do prefeito Carlos. Olha o que deu, prefeito Carlos Rony e... E também toda a caravana aí da cidade de Coreia U aí, em nome do... Vai para a cobrança desse que eu tenho aqui na canhota, pode pintar agora. Chegou, chegou por baixo. Vai para a cobrança desse que eu tenho ali na direita, pode ser agora. Ah, levantou, pode pintar o primeiro. Subiu, correu, olha o gol. Olha o gol. E o gol do... Internacional! O Internacional! Está aí marcando o primeiro da tarde. Vamos ver quem foi, Norvalho. Pequeninho, bom de bola, marcou, deixou o dele agora. Parece que é o número 3, é isso, Mossegão? Isso, exatamente. Aí então agora, Herberto, aí a coisa... Número 2, número 11, está aí marcando. A gente já viu que... Olha, vai para a bola agora. O Internacional chegou, procurou uma velocidade. O zagueiro é esse, o zagueiro. Ligo, Pio e o Alain e a Nari para a cobrança desse... É falta, falta ali para a equipe do Montez. Pode pintar o gol de empate. A zaga tira o Danilo, Anivão! Nosso amigo Renato trazendo o cheirinho do doce para a gente. Obrigado, Danilo. Nosso amigo Renato aí, direto de Arueira, abraçando. Obrigado. Vai para a bola agora o Internacional pode marcar mais um. Dominou o garotão, não deu. Chegou a zaga do Montez. E dominou o garotão por ele, por baixo. Chegou o garotão Hugo. Agora chegou o dominou, botou aqui na direita, o lateral. O Nelfinho, o Nelfinho também que ajuda o trio esportivo. Já vê, ele não vai para fora. Vê, é melhor, está expulso. E se bagunçar, está desclassificado. Desde o começo que estamos avisando. Se botar boneco, está desclassificado. Está saindo na boa, Herberto. Só que fazer bagunça, é uma grande equipe, Lorival. Ok, então, Herberto, já saiu na boa ali, não queria sair. É sempre assim, sempre... No segundo rodado. Grande cidadão, a gente está na boa, mas a gente não tem... Não, senhora, é assim. Vai para a cobrança ali na direita, pode pintar o gol de empate agora. Olha o gol, olha o gol. O gol do Matese, Lorival. Tudo igual, Lorival. Ok, ainda fez até a gola, moleques. Raí, jogou aí, Herberto. Não foi do Raí, pelo jeito ali. Beleza, a bola na área perigosa. Quase não para pular a mão branca. O Internacional tem um grande presidente até o momento, o Internacional. O amigo Valério, o seu trabalho ali na mocha do cal. Controla na galera do Internacional. Tivemos lá em Arueira fazendo a final. Internacional, o Criciúma de Mucambo por lá. O bicho capricha de noja. É, rapaz, vai para a cobrança do escanteio. Aí o pingo, com a moto zerado. Vai para a cobrança do escanteio, o Matese. Pode complicar as coisas. Jogou de cabeça, tirou o perigo, chegou, ajeitou, amorteceu as ações. Olha, parou. Claro, é uma preocupação. É o tempo, a gente sabe que... E claro, eu vou sair...